A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close Conheci uma estrangeira numa festa de família Ela tava muito louca falando em várias línguas A sua amiga em costa fala que é lab língua A sua amiga em costa fala que ela vem da grana Ai Toquei, 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 toquei Hoje eu vou, hoje eu vou comer Venha comer, comer seu cú Bora para ela Chumbo Lagoa essa porra Paça Filha da Puta Chumbo Lagoa essa porra Chumbo Lagoa essa porra Paisa filha da puta Baba na minha, baba na minha piroca Baba na minha, baba na minha, baba na minha piroca Dá um clube Hoje eu vou, hoje eu vou comer, 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 comer seu c... Baba todo meu piro Hoje eu vou comer, comer, comer seu c... Fuck you, fuck you, fuck you, babar todo meu piro Mano pra ela, xamol ago essa porra Cabo na minha, baba na minha piroca A cara do Mandela é o Favela Revela, porra